E essa receitinha a gente reaproveitou aí um pernil que tinha aqui em casa, pode ser cozido, pode ser assado, vou mostrar para vocês como fazer um recheio saboroso com pernil que sobrou. Ou sobrou aí na tua casa, pernil, vocês tem na tua casa aí o pernil do, sei lá, de algum evento, claro que passou no Natal, mas de repente você congelou um pedaço de pernil e está assado lá na geladeira ou sobrou demais, não importa, o importante é que você tenha aí na tua casa o pernil. Olha aqui, a gente tem aqui um quilo e meio de pernil desfiadinho, gente, minha mão está limpa, por isso que eu vou estar mostrando para vocês aqui, tá? Ó, tá? Bem desfiadinho, cozido. A gente usou temperinhos normal, sal, alho, cebola. Cozinhamos esse pernil e desfiamos ele depois de frio. A gente vai estar utilizando para fazer um croquete, tá? Vou estar ensinando para vocês a receita do recheio agora. É simples, fácil de fazer e tenho certeza que vocês vão gostar. Ainda mais quem ama carne de porco, tá? Como eu falei para vocês aqui, eu tenho um quilo e meio de pernil, tá? Vou reservar aqui do lado, já cozido, desfiado. Tem aqui os temperinhos, sal, chimichurri ou chimichurri, tem cada um falando de um jeito, né? Orégano, pimenta do reino, azeitonas picadas opcional, tá? E o que a gente vai estar utilizando aqui no comecinho é uma cebola picada, nosso temperinho de alho para feijão, tá? Sabor bacon, muito bom. Aqui eu tenho três colheres de pimentão picado, tem verde, amarelo e vermelho. Três colheres de pimentão picado, é opcional também, mas faz toda a diferença. Você pode colocar a gosto, se quiser mais, pode pôr. Dois tomates picados, cheiro verde, salsinha e cebolinha. É somente isso que a gente vai estar utilizando agora nessa receita. Tem aqui a nossa panelinha, famosa panelinha, que eu amo demais para fazer receita nela. E temos aqui um azeite. Eu vou estar jogando um pouco de azeite nessa panela, tá? Aproximadamente umas duas colheres de azeite. Se você na tua casa tiver banho de porco, óleo, quiser fazer com manteiga, você que sabe, é opcional, tá? A gente vamos aquecer aqui, bem pouquinho também, nós vamos deixar queimar. E já começando, a gente vai acrescentar aqui a nossa cebola, tá? Vamos colocar a nossa cebola aqui nessa receita. E eu já coloquei assim, ó, dessa forma, que é o modo que já vai entrando os nossos ingredientes na receita, tá? A gente vai dar uma mexidinha aqui. Vamos deixar dourar, mas bem pouquinho, né? Dá só uma aquecida bem, uma murchada na nossa cebola. E vou mostrar já o passo a passo pra vocês. Aqui, ó. Começou dourando, a gente já vai acrescentar nosso alho. Nosso temperinho pronto. Tem aí a receita no canal, tá? Ele é muito bom. Dá um saborzinho, vai fazer uma diferença. Então, se você, de repente, não aprendeu ainda, não fez a nossa receita, faz, tá? Temperinho para feijão, sabor bacon. Muito bom. Vou acrescentar aqui, gente, ó, nosso pernil. A gente tirou toda a pele, toda a gordura do nosso pernil. Tá? E vamos aqui, tá mexendo. Como vocês viram aí no comecinho do vídeo, tem duas vasilhas, tá? Total um quilo e meio. Aqui eu coloquei 750 gramas de pernil. 750 gramas de pernil. Vou estar mexendo e depois eu coloco outro restante. Porque a panela é pequena, então, bastante pernil. E assim, a gente não vai estar fazendo só uma receita. A gente vai estar fazendo outras receitas com esse mesmo recheio. Igual a receitinha que a gente ensinou aí do broto de bambu. O broto de bambu a gente fez várias receitas, era grande quantidade. Então, a gente fez bastante receita com o broto de bambu. Eu vou estar acrescentando aqui agora o restante do ovo. Gente, a gente mexeu aqui agora. Vamos colocar os nossos temperinhos, tá? E vamos estar misturando, tá? Misturando todo o tempero. Os nossos temperinhos vamos estar acrescentando agora. O pimentão e o tomate é a nossa receita. Eles têm que soltar água, né? Então, vai estar ajudando a nossa receitinha a não ficar muito seca. Embora esse pernil aqui, ele não tá seca, gente. Ele foi bem cozido mesmo. E eu deixei ele esfriar na água do cozimento. Então, ele ficou bem hidratado, ele ficou bem molhadinho. Vou estar misturando também. Depois de misturado, eu volto pra mostrar pra vocês. Gente, agora aqui eu vou acrescentar... Vou estar acrescentando as nossas azeitonas. E vou utilizar o mesmo potinho pra acrescentar um pouquinho de água. Colocando aproximadamente 100 ml de água, tá? Pra não tá queimando, não tá grudando no fundo, tá? Porque a gente quer que cozinhe um pouco esse recheio. Vamos deixar esse recheio cozinhando. Mexer um pouquinho. Vamos abafar ele. Tampar e vamos deixar cozinhar por uns minutinhos. Bem, gente, já ficou dois minutinhos aqui refogando. Se você quiser colocar um colorau, outro tipo de tempero, você pode, tá bom? Pode ficar à vontade colocando. Gente, ele tá sequinho embaixo, assim. Digo sequinho, sem óleo. Não tá. Ele não está oleoso. Porém, ele tá bem úmido. Tá? Uma carninha bem úmida. O que a gente vai fazer agora? Vamos colocar nosso cheiro verde. E vamos misturar. Depois eu vou estar abafando ele com a tampa até a gente estar utilizando pra nossa receita. Prontinho. Nosso recheio pra ser utilizado em salgados, tortas, aonde você quiser. Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma